O que é a ordem de notícias? O que é a ordem de notícias? O caso referente a alguns presos, a gente que está preso, alguns dos partidos de Guilherme, aplicando a lei, resumo, onde quem manda para soltar podia entender como é. O que é a ordem de notícias? 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 A ordem de notícias? O que é 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 a ordem de notícias? Parece que o interior, que faz parte de Guilherme, que não é a missão, justiça que precisa naquela zona, é típico a missão. O interior fica aqui na situação muito mais complicada do ponto de vista de vazio, dez operadores de justiça, que é muito importante. O advogado de entrar a processo é o que não falece. O que é a ordem de notícias? O dia 1 ao 8. O que é que não acontece? O que é que não acontece nos tribunais? Por exemplo, nós temos na Bubaparame, de aqui à zona sul, tudo e agora, por exemplo, tudo. O que é que é juiz? Eu queria mostrar para alguém que, de facto, ele só teria que pregunte o processo de todos. Quando eu queria mostrar para o juiz, eu queria mostrar para o tribunal. Bom, eu queria dizer que também lá como há, não sei se eu tenho juiz, eu tenho advogado, advogado que tem aqui zona e que tem a injustiça, mas eu posso mandar buscar sempre na pessoa, só que eu falei, calma, ordem procura compensar, ele criou um gabinete ali, satélite, que tem uma viatura, que colocou exclusivamente pessoas, no momento, a viatura está na canchung, numa audiência. E ontem, ontem, estava na Gabo, uma única viatura, para definir cidadão que está lá para ter advogado, eu falo, basta, vou ter que chamar no canchung, em 24 horas, quando vou em viatura no caminho, cada advogado dentro da viatura, no entanto, para compensar, não obstante, escudo, não contente de dificuldades, além de falta de magistrado que tem, desde a primeira instância, última, no momento, tudo em seguida, o Supremo Tribunal de Justiça, Plenário, que não funciona, e algumas câmaras, se não, câmaras também, que não funciona, que na instância máxima de judicatura guineense, tudo advogado, lê, 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 l que tem efetividade, e que é suficiente para cumprir o plenário. E o processo que está lá na pera. Estão de cidadão para resolver. Portanto, essa é a sensibilidade, como já falamos. Do outro lado, ainda aqui também vamos mostrar, nós estamos tendo problemas sérios a nível de gabinetes. Para alojar eles, para instalar eles. Para alojar eles, advogados antes de ir, primeiro não cálculo, para consultar nela. A maior audiência está com o resabonho. Na gabinete de juiz, não é lento, então partilha o gabinete de luz, três juiz. Boa noite, na gabinete, não tem nem ar-condicionado, nem luz, nem um computador. Epa, não pensa como a gente que está não encara executivo de guinavizar os suicídios executivos. O lindo é esse. Nunca encara a justiça soma acelerada e soma prioridade. Nunca. Porque se fosse o caso, né, de tomar isso, né, de tomar isso, né, de ser um programa, na verdade, eu não quero nessa necessidade de abandono, também que não está sanado. O que eu não falo é que a justiça, eu quero viver de mim. E também de nós todos, cidadãos. Porque há alguém lá, hoje, que está ali dentro de uma oportunidade de fazer algo, eu quero ver, amanhã vem reclamar. O que eu não falo é que a justiça, eu quero ver, amanhã vem reclamar. E aí E aí O que eu não falo é que a justiça, eu quero ver, amanhã vem reclamar, amanhã vem reclamar, amanhã vem reclamar, amanhã vem reclamar.